Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Atacadão de Fias de Vasconcelos É um atacadista E eu venho aqui pra comprar as coisas de cabelo Vão ver como é que tá os preços, as ofertas, se tá compensando comprar Vou começar pelos botões da escala Tá a promoção aqui de R$ 5,49 Aí tem vários aqui, ó Antes a promoção tava de R$ 4,50, né, antes de aumentar tudo Mas eu vou aproveitar, né, porque vai que fica mais caro E eu vou pegar esse daqui, ó, escala Expert, bomba de vitaminas, esse tem ácido hialurônico, crescimento espetacular Vou pegar pra testar, que eu não tenho, acredito que seja botão novo da escala Vou levar esse, deixa eu ver qual que eu levo mais também Deixa eu ver se tem algum aqui que acabou Eu acho que eu vou levar um de babosa Esse daqui, que é a minha cara, ó Que ele é ótimo pra fazer co-wash e pra usar como creme de pentear o cabelo, fica lindo Parece comigo, né? Você acha que parece comigo, gente? Coloca aí nos comentários Vamos ver se tem mais promoção aqui Shampoo Elceve, 400ml, tá na promoção de R$ 14,90 Tem esse pós-química, reparação total R$ 5,00 Tem esse daqui Óleo extraordinário Hidra e alurônico Não acredito que esses daqui também, ó Cachos Longo dos sonhos, Liz dos sonhos Hidra Detox Tá bacana o preço Tá bom Tem também aqui, ó, shampoo Clear Man Anticaspa R$ 14,90 Tem esse daqui, ó Esse daqui também, ó Esportes R$ 14,90 Tem que aproveitar, né, gente? As coisas tão aumentando E você, ó Vai comparando aí os preços E deixa nos comentários Quanto que tá valendo Quanto que tá o valor desses produtos aí Na onde você mora Também tem o kit de shampoo seda Uma promoção Por R$ 12,99 O kit de shampoo e condicionador Tem esse daqui, ó Pretos luminosos Ceramidas Esse daqui já é R$ 11,90 Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Kit de shampoo e condicionador da Salon Line Tá R$ 13,50 Tem esse aqui, original Hidratação profunda Restauração profunda Nutrição profunda Qual vocês gostam, gente? Vocês usam algum desses kits aqui? Eu já usei o Hydra O original Agora tá com outra cara, né? Ainda não testei desse Agora aqui no setor de creme De pentear O seda tá R$ 6,79 300ml Tem esse cachos definidos Ceramidas brilho Liso perfeito Esse Aí o Barra Acho que deu outro preço já Mas tá bom o preço, né? Inclusive tem aqui no canal O vídeo Eu usando esse Seda verdinho Ele é bom Só que faz tempo Que eu não uso mais ele Que eu achei Assim que ele pesa um pouco No meu cabelo Mas fica lindo o resultado No dia Da finalização Bom O vídeo É esse de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Avaliando o vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra não perder Nem o vídeo que eu postar por aqui Tá bom? E me segue lá no Instagram Pra acompanhar A minha rotina capilar E testando Esses potões Da escala que eu comprei Pra ver como que eles Reagem no meu cabelo Tá bom? Então Até mais gente Tchau, tchau 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 Tchau